Música Professor Atosuolo Ressin, aloação Assoro, Ministério da Educação. Tamba cancela, tomada de posse para o professor Cira. Professor Cira mobiliza malo ordem Assoro, Ministro da Educação, no secretário do Estado do Ensino Secundário, no Ensino Técnico Vocacional. Tamba o professor Cira, aloando a preparação para a tomada de posse. Para o professor Cira, nebê tuir plano, se ralao e a quinta semana, mas bem e com mais, o Ministério da Educação cancela a cerimônia, refere. Professores, oito mil e tal, nebê, mas que é de Lilara. Nebê, ame assina contrato, e a dois mil e treze, tomai hoje em loro. A mim, hoje, mais, e o Ministério da Educação, nebê, laos, atuiziziz, boa turma. Primeiro, a mim, a caraca, atuiziz, catac. Datafix, nebê, ma, ka, Ministério Fosai, catac. O, iné, a mim, a tohalo, galá de berci. Depois, a van, a tu, simu, tomada de posse. Então, o, in tuk, tolunen, a mim, hotu, professores, quatro mil, oito mil e tal, nebê, existia de Lilara, inculimos, malu, xeru, xeru, atauru, a mim, batia, salau, mauoca. No fi, a mim, to, enba, a mim, hein, to, o, rasbalu, nealaran, batida lá acontece. Então, depois, o Diretor da Educação do Município dele, o Sr. Carlito Tobá, faz a informação, catac, a, é, actividade de ida, né, la acontece. O, in, la bela acontece, a, ba, noce, la acontece. Então, é, sua excelência, Fosai, catac, já falei, dia 4 de dezembro, ma, ka, atu, acontece. Mas, ida, nemos, la, claro, atu, acontece, dunika, ou lai. Então, o, alternativo, ida, nemos, a, me, ladun, satisfaz, a, me, o, totu, organiza, malu, atu, mai, iha, a, Ministro da Educação Nacional, atu, rona, de, clarificação, u, si, é, 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 líder, tira, nebê, ma, ka, serviço, e, ministro, né, tanto, sua excelência, ministra, diretor-geral, ou, ida, nemos, a competência, ba, eh, serviço, ida, né, a, me, a, cara, rona, clarificação, né, tamba, sa, ma, ka, data, ne, muda, e, acontece, fila, fali, kari, ki, uen, hira, e, da, nem, ka, minha, gente, a, me, sou, exige, de, da, minha, direto, hatan, am, ni, ya, e, gente, nebê, ma, ka, la, acontece, o, hin, ou, la, acontece, aban, razão, sa, idade, de, e, da, nem, ka, ma, ka, ma, ka, eh, eh, so, let, tamba, a, misira, nebê, ma, ka, nene, a, mil, aos, contratado, tinai, daru, ane, a, mi, tinan, sanulu, ona, a, min, ya, malu, ka, ma, lu, ma, tetan, ona, tamba, ba, ze, ba, Mardi, nara, nebê, ma, ka, ministro, fos,ai, katak, atus,ai, professor, tem, ki, prensa, criteria, balun. Entao, professor, nebê, maka, ema, si, ah, malu, che, nabê, ma, kakara, sa, manorim, tem, ki, prensa, criteria, maka, nesan, ah, minimu, baixa, relato, ah, máximo, licenciado. Mas, ah, misira, ene, prensa, criteria, tana. Ya, 2, mil, e, 106, liba, ah, mi, professor, lubu, idam, makam, batir, formação. Prensa, tana, baixa, relato, A gente não pode fazer o licenciado, mas não preenche o outro critério. A razão não é que a gente não pode cancelar a data fixa, mas não é que a gente não pode fazer isso, mas não é que a gente não pode fazer isso, mas não é que a gente não pode fazer isso. A situação, o Ministro da Educação Dulce de Jesus declara, o Ministério se for sair aviso e a tempo do irmão, ou de alteração para o aviso se for sair antes, liga a tomada de posse para o professor Cirané. A informação primeiro, aviso primeiro do Ministério da Educação, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, dia 21, mas o Ministério do Ministério da Educação, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, a gente não pode fazer isso, mas o Ministério da Educação é disponível para a presença e a tomada de posse para o professor Cirané. Então, dia 22, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, a gente não pode fazer isso, mas o ministério do Ministério da Educação안é, Então, o professor, a gente está tomando de posse, e isso acontece no dia 30 de novembro de 2023. E nós, a gente está lá em São Paulo, a gente está lá em Marroca, então, o professor, a gente está lá, Obrigado. 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 Obrigado.